Fala galera, beleza? Eu sou o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS e bora para mais um Vale a Pena ou Não Summonar, dessa vez no banner da collab de Shield Hero. Vamos analisar os personagens, as rates e no fim eu vou dar uma opinião pra você se vale a pena ou não gastar seus diamantes, beleza? Começando por aqui, 600 diamantes você garante 1 personagem da collab, tá bom? Lembrando que Rafitalia e Kizuna vão ser dadas de graça, então não precisa se preocupar com elas, beleza? A sua missão, caso você não tenha nenhum desses personagens, é pegar 3 desses aqui e no garantido você pega o que faltou, tá bom? 300 diamantes, você garante 1 SSR relatório e a chance de brilhar e vir 1 SSR de 3%. Já a rate da Glaze e Vitória é de 0.50%, galera. E o resto das rates, né? Do resto... Porra, mano, hoje... Não, mano, é só isso mesmo que eu vou gravar e que se foda. Tomar no co... Corta. Bora. E, galera, a chance de brilhar e vir 1 SSR é de 3%. A rate da Vitória e Glaze é de 0.50% e o resto da pool de 0.18%. Agora, analisando o banner. Começando aqui pela... Pela parte normal do banner, tirando as collabs, tá bom? Então, temos aqui o Tarmiel, a melhor associação do jogo, se você não tiver L6-6 vai agregar bastante pra sua conta. Dupes do Frey, caso não tenha L6-6 também, pode ser interessante. Quanto mais ult ele tem, mais forte a ult e, consequentemente, o dano de morte dele. Fir, ótimo personagem. Rox e Shin, muita gente esquipou, então acabar pegando eles aí pode ser interessante. Pela classe de combate e todo o resto que acompanha GP, né? E etc, galera. Enfim, é isso em relação à parte normal do banner. Vou tirar Kizuna e Rafitalia da equação, afinal, vou citar de graça, beleza? Bora focar aqui em Filona ou Fume, Glaze e Vitória. Começando pela Filózinha. Cara, eu curto muito essa personagem. Eu farmo com ela, tá? Farmo ouro, tudo que é em relação a Fortes Sogros ali. Tudo ela, a Merlin Finnery e o T farmam pra mim, assim, tudo em um turno. Qualquer card que eles lancem mata geral, é muito legal. Então, basicamente, vai continuar sendo só isso mesmo. Não conseguiu trazer ela de volta aí, insanamente, pro PVP, tá? O meta mudou muito, muito personagem forte, muito festival. E não dá mais pra levar todo mundo um hit dessa garotinha, infelizmente. Era legal aquele meta. Legal e ruim ao mesmo tempo, porque quem ganhava, quem começava, ganhava, basicamente, né? Então, não conseguiu ressuscitar nossa filózinha. Naofumi, em relação ao PVP normal e Elite, se meter com o Arthur, consegue até dar uma força pro Arthur, lembrando, tá? Ele sozinho não vai conseguir fazer muita coisa. Aquele time das antigas também, se pá, tirando no PVP do Caos, que de vez em quando roda legal, você não vai conseguir ter um bom desempenho nos PVP normais. Mesma coisa, muito personagem que tira postura. Muita comp de demônios, que no caso é do Meliodas, né? Até mesmo de pecados também. Então, a postura dele não consegue fortalecer tanto. E também, galera, não conseguiu ali trazer o cara 100% pro meta. Como eu falei, acho que ele pode ser importante no PVP do Caos, né? Com aquela ausência de alguns times. Então, ele pode acabar se sobressaindo lá com essa força que ele tem. Mas, é basicamente isso, tá? Já a Glaze e a Vitória são ótimas personagens, mas eu não vou mentir pra vocês. Eu acredito que elas não são essenciais, tá? Ah, meu Deus, eu preciso ser personagem pra tal conteúdo. Não, não existe isso, tá bom? Pelo menos até agora. Ale, se você fosse priorizar uma das duas, quem você priorizaria? Vamos lá. A Glaze, ela é uma boa personagem, ela é uma DPS bruta, insana, e é isso, beleza? Ela vai se fortalecendo, vai se bufando com taxa de perfurar, as almas ajudam ela e assim vai. Já a Vitória, ela é do mesmo pique. Tem um card de alvo único muito bom, tem um em área ótimo, e de quebra ainda tem uma passiva que fortalece raça desconhecida no geral, tá? Consegue ajudar todo mundo que tá aí no campo de batalha. E por cada aliada, ela ganha todos os atributos, que é muito legal, que sobressai a Glaze, que é só atributos básicos, tá? Então, a Vitória, eu consigo ver ela sendo mais interessante, comparando uma com a outra. Eu, Ale, se eu tivesse que escolher entre uma e outra, eu iria de Vitória, tá bom? Então, Ale, vale a pena sumonar, cara? Olhando um pouco pro futuro aí, os próximos bandas que vão vir. Você acha que realmente vale a pena gastar meus diamantes aqui? Vamos lá, meus jovens. Primeira coisa que eu vou falar em relação a isso. Se você tá zerado hoje, viu meu vídeo de cálculo de diamantes, e mesmo assim você acha que você não vai pegar os 600 diamantes, esquipa, tá? A melhor coisa que você faz é sempre sumonar no banner que você tem certeza que você vai fechá-lo, tá? Porque eu já vi muita gente parando de jogar porque não pegou o personagem que queria, não conseguiu chegar no garantido e quitou, porque gastou um monte de diamantes pra pegar moedas de prata e ouro, tá ligado? Então não faça isso, só sumonho se você tiver certeza que você vai fechar o banner. Primeiro ponto. Segundo, é uma collab. Talvez nunca mais volte. Talvez não tenha uma parte 3 de Shield Hero, tá? Então, a melhor coisa que você pode fazer é tentar garantir o máximo de personagem que você conseguir. Lembrando que eu, Ale, só... Eu só te aconselho ir 600 diamantes. Mais do que isso é muito desperdício, tá bom? É coisa de P2W, mais do que isso. Se caso eu sumonho mais do que isso, por algum motivo, não sei, não vai na minha, beleza? O certo é você sumonar no máximo 600 e rezar pra pegar todo mundo que você não tem. É isso, galera. Esse é o segredo de collab. Não pode gastar mais que 600. E detalhe. Em relação aos próximos bunnies. Possivelmente o próximo seja aquela SCAD que vazou, vocês lembram? Pois é. Possivelmente pode ser ela, tá? Então, é legal você dar uma segurada. Aquela tática de esperar até o último dia é muito válida. Muito válida mesmo. Porque aí você consegue analisar o que vai vir e tomar a sua decisão. Se vale a pena sumonar aqui ou, por exemplo, na casa de uma SCAD facilitadora. Vai quê? Entendeu? Então aí você já faz a sua análise e vê o que é mais importante pra sua conta. Tá? Então, aquela tática de esperar até os últimos dias também ajuda muito. Porque aí você vê se isso é só hype, se o personagem realmente é bom. Ou se isso é aquele delírio momentâneo ali. Meu Deus, é nova e tal. E ela usa o Rasenga e eu preciso ter ela na minha conta. Tá bom? Aí depois que passa duas, quase saindo ali, o personagem começa a se mostrar se realmente é bom. Ou se o meta volta pro que era antes e acabou. Tá bom? É isso, galera. Então, no geral, eu não aconselho vocês que pá, querendo ou não, como eu já expliquei. Talvez nunca mais volte. É uma classe de combate que vai te ajudar demais. Ainda mais se você for mediano pra endgame e esteja já pensando em box, tá? Querendo ou não, colab ajuda demais. Mano, ajuda demais. Só isso que eu tenho a dizer pra vocês. Então, pensem bem no que vocês vão fazer, tá? Peguem, ouçam minhas dicas aqui e tomem suas próprias conclusões. Vejam aí pra sua conta se realmente faz sentido, se não faz sentido. Um adendo. Além do facilitador, que pode ser o próximo banner, tá? Tem outra coisa que pode ser bem importante e interessante. Daqui a mais ou menos um mês, tá? Vai tá chegando o aniversário do JP. Pois é. E lembra que é um festival, né? E festival é banner de 900 diamantes. Então, assim, eu não duvido nada, né? A NetMoney tá assim ultimamente. Ela tá lançando, por exemplo, no caso, uma collab, que é um banner importante, que sabe que muita gente vai sumonar nela. E o pessoal vai gastar o diamante. Aí, manda a facilitadora logo em seguida. Pá! E depois do aniversário. Tá vendo a sequência imoral? Pois é. Então, possivelmente, você vai ter que sacrificar algumas coisas. Então, essa análise de você esperar até o último dia, ou então, você já sumona aqui pensando que você vai esquipar o próximo e F, não importa quem seja. Porque vai ter um festival, galera. A gente vai ter que rezar muito pra rolar bastante diamante lá de graça e ticket também, pra poder dar uma força, tá? Porque são três banners bem complicados. Já imaginando que o próximo pode ser uma facilitadora da vida. Tá bom? Então, é isso. Ouçam as minhas opiniões e tirem as conclusões de vocês. Lembrando que, olhe pra sua conta. Realmente, veja se vale a pena pra você, tá? E, cara, eu já adianto que vale. Como eu já falei, por classe de combate, então, é muito importante ter, pelo menos, as duas ou... Então, é o que você gosta mais. É, eu chutaria a vitória, mas fica ao seu critério. Vai que você é muito fã da Glass, que é a Glass. Vai ser feliz. É legal você pegar pela classe de combate, galera. Vai acabar te ajudando demais. Eu não sou louco de mandar você esquipar uma colab, tá? Só tenha certeza que você vai fechar o banner. De resto, vai ser feliz. Desejo sorte a todos vocês. E é isso. Mas, a tática de esperar até os últimos dias é muito válida. De verdade mesmo, tá? Não esqueçam disso. Talvez você pode mandar os tickets depois de você ver o que você faz. Ou então, mandar os tickets de mais 150 pra chegar nos 300 pra ver o que tu pega. E, no fim, tu tomar sua decisão. Se vale a pena ou não sumonar realmente pra sua conta, né? Na verdade, eu já falei que vale mil vezes, né? Vale. Mas, você vai ver o próximo banner e analisar se essa aqui é mais importante que o outro e tudo mais. E ver se os personagens são hype. Ou então, se eles são realmente bons. Beleza? É isso. Muito obrigado. Um abraço. E deixe aí nos comentários, você vai sumonar, você vai skipar, você já tomou sua decisão, você já sabe o que você realmente quer. Deixa aí que eu tô bem curioso pra ver. Até o próximo vídeo, meus irmãos. Fui!